Fez parte do nosso primeiro álbum intitulado Navegando Também temos ido a vender se ainda alguém o quiser comprar Continua bom como na mesma pesquinha, selado, embalado Música Vamos lá Música 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 Sou uma desfeira Por que uma deriva sem vincidão Já sei que saída nem solução Com sonho e recado sem saber porquê Uma dor que sucede, mas não se vê Depois de camisa o abencher Deixar chegar ou encerrar Pois encontrei a divagar Só que eu não gosto de perceber Que a paranoia possui ver Não consigo fugir Procuro uma força Para o que há de vir A paranoia precisa Para me destruir Mas sou um domínio dessa E eu não vou fugir Sem dúvidas Com os copos que ensinam Pelo menos para lhe dar o amor A dor em sua vida Agora é até o fim Vai! 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado pessoal, esta é a bossa O que é isso? Obrigado Obrigado